Amigos tênis invocados, boa tarde. Piruation 500 de volta. Depois das chuvas, depois da reforma, o Piruation também segue o seu caminho. O Wimbledon já começou e agora nós vamos retomar o Piruation. O jogaço de tênis dos caras que começaram em dezembro nos invocados. Tanto o grande Papa como o grande João Rocha. João Rocha iniciante, já está em transição, não é mais iniciante, já está com a bola diferente, batendo a bola, jogando legal, sacando legal e o grande Papa conhecido em Natal como um grande jogueiro de tênis, um cara invocadíssimo e esse jogo promete ser um jogaço. Hoje às 20h30 no Corais estaremos lá para registrar esse grande jogaço de tênis. Roberto Papa e João Rocha. Um grande abraço a toda a galera. Estaremos lá às 20h30 ao vivo.